Se desfez dos adereços E se vestiu de no ar Se banhou em purpurina Ainda na concentração Apadecendo anonimato Despertou os seus desejos Ah não A elotada de alegria Se entregou a multidão Ah não Não sabia o samba e redo Mas sorrir sabia até de cor A uma flor recém formada Atrevida, linda e sensual Sob o olhar dos repetores Sem pudor se imaginava Mas no inenso Bar e funk Só que era carnaval Quanto mais a morena A morena funkeava A galera ensandecida Queria mais A morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás Quanto mais a morena funkeava A galera ensandecida Queria mais A morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás Tamborins em desencontro Enquanto o surto atravessava Há foi-se os pontos da escola No quesito de harmonia Há pois até o mestre sala E a comissão de frente Aí se renderam aos poucos passos Que a morena introduziu Momentaneamente cega pelos flashes da ilusão Mas um corpo de fascista Para a fama debutou A mim pensou quando falava Numa rede de TV E foi por causa dela Que a escola não ganhou Quando mais a morena funkeava A galera ensandecida Queria mais Pedia mais A morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás Enquanto mais Enquanto mais A morena funkeava A galera ensandecida Queria mais Pedia mais A morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás A morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás E a cadência foi ficando pra trás E a cadência foi ficando pra trás Tchau, tchau Tchau, tchau Tudo que é o suiberna Tudo que é peito sangra Bomba de Hiroshima Explodir a Inangra Cabeça não é punel Cabelo vira trança Dança de pigmel Veneno da vingança Veneno da vingança Favela não é hotel Vida não é novela Qual é a graça, desgraça Que há no riso do panguela Mulher é por carinho Vim que a rua deu Deserto é do camelo Novelo de Teseu Teseu vira barriga Triga de foice mata Na rede da intriga Tem sével e croata Tudo que é o suiberna Tudo que é peito sangra Bomba de Hiroshima Explodir a Inangra Cabeça não é punel Cabelo vira trança Dança de pigmel Veneno da vingança Veneno da vingança Veneno da vingança Que há no riso do panguela Que há no riso do panguela Que há no riso do panguela Veneno da vingança Que há no riso do panguela Veneno da vingança Veneno da vingança Que há no riso do panguela Veneno da vingança Você me rende, mina, nada me rege, nada me prende, nada me estende. Do self-service, se a água impresse, nada de peste nas campunas secas. Irriga meus olhos e diz a vitina, moçadas no prédio, lago, 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 lago. Um giramundo a caçar canção, Vimbar no fundo, no segundo, no sudão, ou de lá, ou de lá, ou de lá. Música 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 Música